Música Outra vez eu vejo só com o meu Deus Não consigo mais fugir, não consigo Junto às águas desse mar vou voltar Hoje quero encontrar, buscar o meu lugar Vou navegar nas águas desse mar Navegar, eu quero encontrar Navegar, não posso mais fugir Vou procurar nas águas mais profundas Uma vez eu vou seguir só com o meu lugar Sem dúvidas Vou me sustentar no meu sino e lançar neste mar Vou navegar, vou navegar nas águas desse mar Navegar, eu quero encontrar Navegar, não posso mais fugir Vou procurar nas águas desse mar Navegar, não posso mais fugir Vou procurar, vou procurar Navegar, não posso mais fugir 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 Navegar, não posso mais fugir